Eu quero viver em liberdade Eu era como tu, quando tinha a tua idade Tu nunca foste um cão como eu? Uhul! Eu sou livre! Pois é? Oh, não! Grandes achados, hã? Vejo que a rua não tem segredos para ti Nota-se muito Aguenta, filho! Ele ainda é um cachorrinho Vamos encontrá-lo antes que ele se meta e feira ilhos Uhul! Tens uma casa e uma família que te dá amor Eu sinto que o meu lugar não é aqui Apanhei-te! Vamos lá! Tu salvaste uma vida Mais ninguém aqui se atreveria a fazê-lo